Mais uma informação que a gente recebe, nós recebemos hoje, no dia 2 de julho, a gente viu que a Honda do Brasil anunciou o recall para a Saara 300. Provavelmente, algumas pessoas que querem exatamente cutucar a Honda e colocar um problema, um defeito na moto, vão... Principalmente pessoas que ficam nessa situação, ronda e amarra, o que eu acho ridículo, isso é péssimo. Brasileiro é bem trouxa, gosta de ficar entre rondeiros e amarreiros, comedores de asa de frango e chupadores de picolé de chuchu. A gente perde. Então, hoje, no UOL e no G1, teve um anúncio... Na realidade, as montadoras, toda montadora, quando faz o recall, ela tem que fazer um anúncio público, né? E o recall, eu preciso deixar claro para vocês, ele é feito quando coloca em risco a vida do condutor. Então, é uma coisa grave. Toda vez que vocês observam o recall, é porque coloca a vida do condutor em risco. Então, eu não posso dizer que é uma coisa simples. Não. É grave. Todo recall é grave, é importante. Então, eu vou mostrar a matéria aqui do G1. Matéria do G1, tá? E tá aqui. Honda convoca recall para donos de Saara 300 por desligamento do motor. Isso é muito grave, tá certo? Campanha de recall envolve 24.369 unidades da Trail, que pode desligar o propulsor por conta de rompimento do filamento do fusível. Isso é muito raso, né? Eu vou tentar achar aqui no site da Honda para ver se tem algum tipo de informação. Mas eu não achei nenhuma informação mais específica do problema. Tá aqui, ó. A matéria do G1 por Vinícius Montoya, de hoje, 2 de julho de 2024. E diz aqui o seguinte, a Honda convoca 24.369 proprietários da moto Saara 300 ano modelo 2024 para inspeção e, se necessário, substituição da fiação principal do filamento do fusível do motor. Não explicou. Que tipo de fusível é esse? É a caixa de fusíveis? É isso? A gente sabe que isso aqui, ó, é a fiação principal. Então isso é um problema. Tá na parte elétrica. E aqui diz o agendamento do serviço começa no dia 4 de julho, próxima quinta-feira, e os atendimentos começam na próxima segunda-feira. Então, assim, o agendamento, galera, no dia 4 e os atendimentos efetivos para troca no dia, na segunda-feira, dia 8. Caso não seja feito reparo, algumas unidades podem apresentar desligamento do motor de forma repentina, o que pode resultar em queda, danos materiais, lesões e, nos piores casos, acidentes fatais aos ocupantes e terceiros. O agendamento pode ser efetuado pelo site da Honda ou pela central de atendimento pelo 0800-701-3432, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no horário de Brasília. Vou repetir, o agendamento pode ser efetuado pelo site da Honda Brasil ou pela central de atendimento no 0800-701-3432, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O ideal é aparecer logo, né, a parte do recall. Não, não tem nada sobre o recall. Eu acho isso bizarro, sabe? Esse tipo de situação, eu acho que a Honda tem que se ligar. Porque se tem o recall em vista, por que não coloca aqui no site como informação de extrema urgência? Mas, enfim, existem vários mecanismos agora obrigatórios aqui no Brasil. Inclusive, você só vai poder vender sua moto se você fizer o recall, tá? Então, se você tem uma Saara 300 e tentar vender a moto, você não vai conseguir, a não ser que você tenha feito o recall. Agora tem no sistema, agora integrado lá do documento do seu veículo. Se você não fez o recall, não constar que foi feito o recall, você não consegue transferir, tá? Mas, enfim, não tem aqui no site de forma clara, né? Não tem. De forma mais clara pela Honda, o recall. Não tem. É uma pena, né? Eles distribuíram essa informação lá pela mídia especializada, mas no site eles não fizeram. Deixa eu voltar pra cá. Não tem. Não tem nada aqui, claro. Só pra eu não cometer uma injustiça, deixa eu voltar lá pro site principal. Ou pro ronda.com.br. Pra eu não ser injusto. Deixa eu carregar todo o site. E eu vou colocar aqui. Deixa eu carregar todo. E, é, não tem nada. Pós-venda, motocicletas. É, não tem. Vamos lá. Pós-venda. Vamos ver aqui, motocicletas. Bora ver se tem alguma coisa. Elite. Elite com a rabeta que agora tem o bocal do tanque na rabeta. A pop com freio a tambor seguro. Sara 300. Honda Store pra vender roupa. Tá. Não tem nada aqui. Eu quero ser justo, tá, gente? Pra não ficar parecendo que eu tô de picuinha com a Honda. Que eu cobro muito das outras montadoras também, a questão de ter informações claras no site, né? E não tem. Não tem nada sobre o recall. Uma pena. Tá aí. Não achei nada. Então a pessoa, ela tem que descobrir isso aí, é, acessando a internet, não sei como. Ou quando for na concessionária, provavelmente, é, a concessionária vai fazer algum tipo de, de aviso. Mas isso não tá claro no próprio site da Honda. O que é uma pena. Eu acho lastimável isso, tá? Mas tá aí. Você que tem uma Sara 300, você precisa fazer o recall. Tá bom? O recall tava lá no rodapé da página? Deixa eu colocar lá. Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou de novo. Tá dizendo que o rodapé... Tava lá no rodapé, né? Vamos lá. Aqui, recall, né? Quer dizer que a pessoa tem que vir aqui e clicar em recall? É isso? A pessoa tem que clicar aqui em recall? Você acha que a pessoa vai realmente clicar em recall? Vocês acreditam mesmo que a pessoa vai clicar no recall? Quantas pessoas clicam em recall? No rodapé da página. Isso é falta de clareza. Entendeu, meus queridos? É falta de clareza. Isso, inclusive, é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Clareza. Tem clareza. Aí você vem aqui, recall Honda. E aí? Aí você tem que botar o nome de chassi e tal. Beleza. Mas falta clareza para poder apresentar exatamente... Ah, então o site... Deixa eu só me corrigir. O site do G1 fez certo, tá? Eles apontaram para cá. Recall Honda. Eu acho que foi isso. Eles apontaram certo. Então você coloca aqui o número da placa e o chassi. E aí vem. Mas eu acho falta de clareza da Honda de não ter colocado lá na página principal de motos. E lá na página principal tem que ter uma informação clara nessa parte aqui, ó. De motos. Tem que ter claro. Recall. Por que que bota a propaganda da Saara e não bota recall? Entendeu? Eu penso isso, tá? Até resolver essa situação tem que estar claro aqui, ó. Tá bom? Porque a maioria das pessoas não vão lá embaixo. Tem gente que nem sabe que isso está acontecendo. Então fica aí uma sugestão para a Honda que não vai se importar em nada. Mas aí, tio Chico, o que você acha disso? Gente, é um erro. É uma situação grave que a Honda vai resolver. Da mesma forma que eu também falei sobre a Lander 250, que no ano de 2022, final de 2022, fez o recall de um problema seríssimo também, que a moto podia pegar fogo, né? Porque o suporte do filtro de combustível que fica embaixo do tanque de combustível da Lander podia romper, gerando vazamento de combustível e você podia virar o motoqueiro fantasma. E a Yamaha fez a sua parte, demorou pra caramba, mas fez. Então, todo recall eu vejo com bons olhos. Todas as montadoras que fazem recall e que fazem isso de forma rápida, eu vejo com bons olhos. Eu não vou ficar criticando a Yamaha nem a Honda. Da mesma forma que eu não critiquei a Yamaha, eu só critiquei pela demora. A Yamaha demorou muito para fazer a troca, porque foram muitas motos Lander. Foram muitas. Foi desde 2019 que tinha problema. Então, a Yamaha tomou um prejuízo muito grande. Mas aí, falando de Honda, eu ainda vejo como um posicionamento rápido da Honda também, porque essa ARA 300 foi lançada em dezembro de 2023, né? Então, foi até rápido. Mas, obviamente que eu não estou dizendo que isso é legal, tá, gente? Que a moto está ok. Não, não está ok. Isso aí é uma situação grave, tá certo? Para você aí que é chupador de picolé de chuchu, que acha que eu fico puxando sardinha para a Honda. Não. Mas eu também não vou trazer aqui, alardear, qualquer tipo de... Não, compre a moto. A moto não presta. Não, gente. Compre a moto. A moto é boa. Tá certo? Mas teve esse problema e a Honda que resolva. Tá bom? Honda do Brasil. Fica esperta. Coloca aí esse recall na página principal de vocês, de motos, tá? Para as pessoas terem clareza. E não colocar lá no rodapé somente. Ali no rodapé é para consulta. Mas as pessoas têm que saber. Todo mundo que entra no site da Honda tem que saber o que está acontecendo com a moto. Do recall. Essa questão do recall. Eu acho vacilo. Eu acho vacilo. MENTO, FU FU MENTO MENTO, FU FU MENTO Fais da FU FU MENTO FU FU MENTO ÉLICH ASTEM SU NÃO FU FU MENTO FU FU MENTO 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 FU FU MENTO MENTO Não é só